Que isso, cara? Você tá atirando o quê? Tá atirando o quê? Ah, sou eu! Cuidado! Não, esse cara é do bem, cara! Ele é do bem, cara! Calma! Mano, o que você tá atirando nessa arma, cara? Cara, o bot não morreu e você gastou um pente nele! Ainda não conseguiu matar nem o próprio amigo, cara! Essa arma aí tá muito ruim, irmão! Foi uma vez só. E uma vez só, tá piorando, mano! Tá falando, Bolsonaro-chan, por favor, para e passa uma pomadinha no meu pau! Não sei desse barco. Vai, vai, vamos lá pegar coisa, sai pela frente. Eu tenho um barco menor. Eu tenho um bote de carvão aqui. Eu prefiro um bot, mano. Será que tem um bot? Aqui, ó, dá pra sair, dá pra sair do bote. Eu vou perecer, gente. Eu vou perecer, a paz de Cristo, eu vou perecer. Dino, vai na vantagem. Pelo amor de Deus. Gente, o caralho morreu aqui na minha frente, mano! O caralho morreu, velho, na minha frente! O caralho morreu de fome! Gente, eu achei... Cate, acho que foi isso sim, mano. Calma, esse bicho não faz nada. Esse bicho não... Esse jogo parar de travar! Caralho! Tá, matei ele, Calani. O Sturzman? Sim, senhor. Falta só um capanga. Como você enquanto eu chupo o manga? Como assim? Que horas? Mas o negócio não mata! O negócio não mata! É, mas ele jogou a bola. E daí ele e o Faw ficaram de ceninha. E daí o Faw era impostor. Ele não tava me ajudando no negócio. Dino tá morto! Dino tá morto! Filha da puta, eu te odeio. Por que eu? Cap, cadê você? O Dino tá morto, bosta! O Cap também, viu? Acho que só tem o VX vivo, mano. Vamos fingir que a gente é amigo? Vamos. Vê se me escuta! Cardoso, obrigado pelo 100 bits. Fiquei de pau duro fazendo o Enem. E o fiscal veio na minha mesa. Pegou no meu pau e falou, com essa rola tu tira nota máxima no meu cu. E eu não perdi tempo. Botei pra fora e ele mamou. A sala toda parou de fazer a prova e ficou olhando. Logo todos começaram um suruba. Que isso, cara? Que isso, mano? Que indecência! Pelo amor de Deus, cara. Você só é muito trouxa. Que tipo, pelo amor de Deus. Não pode ter acabado. Ai, ai. Yuri Guri, obrigado pelo Prime. Coca-Cola e Bananada, obrigado pelo 100 bits. Oi. Oi, Lango. Oi, chat. Obrigado por esse ano. Obrigado pelo Kaiser, que hoje faz sete meses sem ele. E pelo Balu, por me fazer aqui, me fazer chorar. Obrigado, chat, por estar aqui escutando esse caloteiro falando balela. Tamo junto, caloteiro falando balela. Sou eu mesmo. Vou assumir essa minha identidade. Caloteiro. Gente, estão ouvindo eu, Alan? Estou ouvindo vocês, está me ouvindo? Está ouvindo Alan? Alan? Está ouvindo Alan? Estou ouvindo. Confirma que você está ouvindo Alan. Estou ouvindo todo mundo. O Alan também? Estou ouvindo todo mundo. O Alan também. Ah, então perfeito. Estou ouvindo todo mundo. Gente, vocês querem ver se o que está estourando? Quem quer? Não, eu não quero ver não, VX. Está estourando? Nossa, está uma merda. Bom, 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 bom. Deixa eu aumentar aqui, que estava baixo. Eu puli! Muto o bot? Ah, mano, eu vou mutar o bot, cara. Com todo respeito, mano. Ai, eu consigo viver de novo. Pô, esse cara vai ser difícil, hein? Esse cara vai ser difícil. Com certeza, mano. 0.28 parece um número muito alto. Não tem... Não tem... Eu consegui pegar o cereal, velho. Cara, realmente, não parece um número alto. É, mas... Pô... Cereal, Kilo. Não tem... Não tem... Caralho, mano, quem foi? Caralho, mano, quem foi? Caralho, cara. Cardoso, obrigado por você em bits. Boa noite, senhor Tiago. Venho por... Venho informar que seu cartão intitulado Visa do Papai foi negado. E que qualquer compra recente não será processado em razão das atividades suspeitas. Para desbloquear seu cartão para os futuros, por favor, confirme seus pedidos recentes e custo total em um banco local. Lista de produtos comprados. Um vibrador tamanho Monster, cavalo, 50cm, 389 reais. Seis camisinhas Magnum P, 24,50. Um minoxidil paraquedas capilar, 500ml. Não fui eu, não. Não fui eu, não, cara. Não fui eu. Não fui eu, porra. Felipe Brito, obrigado pelo Prime. Maria e Zanway, obrigado pelos 200 mil. Opa, a parede secreta estava aqui. Que não era tão secreta. Bora. Dormes, partiu. Por que o meu M4 está fazendo tanto barulho assim, velho? Está estranho. O M4 não faz tanto barulho. Faz? Pô, pior que faz, viu? Pior que o M4 faz. Bossa, hein? É que você está sem o biquinho, né? Na frente de eu estar. Ah, eu estou sem biquinho de teta. É, o biquinho acho que faz uma diferença. Pode crer. É pra puta que é o pariu, porra. Bosta, trume, bosta, 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 puta, bosta. Inks Fit, obrigado pelo Prime. Inks Fit, obrigado pelos 200 bits. Eu lembro que feliz anão e anos novo pra você e pro chat. Obrigado pelas risadas. Tenho certeza que o nosso 2022 será a base da mais pura e inadeuturada e inadulterada malandragem. Eu também acho. Ah, é o Calango! Eu matei o Papai Noel. Eu matei o Papai Noel. Eu sou eu, cara! O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara... O jogo do Capi caixou de novo, mano. Ô, Capi, verifica os arquivos aí, mano. Na moral... Não, não, eu acho que eu entendi. É que o meu jogo estava em modo janela sem bordo. E quando eu clico fora, ele cracha. Vai, mata ele, Calango. Já saí, eu já saí do jogo. Agora vai dar, agora vai dar. A gente sai do jogo ou espera? Sai, né? O Capi caixou. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta alguém, é o Calango. Não, não é não. Aí, agora foi. Mano, toda vez vocês acham que sou eu, cara. É, você fica mudando de nome? É, Palmeirense. Ou Palmeirense, ou Cheiro de Viga. Ah lá, alguém saiu, alguém saiu, quem saiu? Quem saiu, quem saiu? Eu erro aqui, ó. Erro da conexão. Cancela, cancela, cancela! Não dá, não dá! Cancela, cancela! Cancelei, cancelei. Porque vocês saíram todo mundo do grupo, cara. Eu erro, cara. Eu erro de conexão. Convida aí, ó. Eu erro, derro de conexão, mano. Eu erro, derro de conexão.